Oi bailarinas, tudo bem com vocês? Como vocês estão lá em casa? Tudo bem? As aulas, as tarefas, estão estudando tudo certinho? Claro, sei que em casa às vezes a gente fica um pouquinho triste porque queria estar na escola com os amigos, mas logo logo isso passa, nós temos que fazer tudo certinho, estudar, assistir as aulas, as outras atividades que vocês têm, as inglês ou alguma outra atividade, tá bom? Ó, vamos começar? Pode colocar uma música, que é muito legal, tá? Cresce as costas, aperta a perna bonitinha, não deixe a perna barata, empalhada, não deixe a perna recente, tá bom? Cresce as duas costas, não deixe as costas ficar bem suave. Cresce a cabeça ao lado do pé, que é? Um, fica lá, não vamos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dois, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descabou. Agora, ó, segura a perna. Vai passar tudo de bombas aqui que faz. Dois, dois, três. 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 Agora alterna. Faz um tempo, faz uma vez. O, o, o. Os costas. O, 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 o. Rotação para fora. Água embaixo, prestando em cima. Água embaixo, prestando. Os costas, não esquete conforme a gente vai fazer exercício. Às vezes, estamos um pouquinho antes. Quando esquece, quando tem percebido que está com os costas. Não pode esquecer, cresce tudo. Água embaixo, prestando em cima. Água embaixo, prestando em cima. Agora alto. Água em cima, estica a pontinha, prestando em baixo. Água em cima, estica a pontinha, prestando em baixo. Água em cima. Fecha lá embaixo. Muito bem! Abra a perna e o neve mano. O que vocês conseguirem abrir? Segura. Vem vazio igual a omo. Braço redondinho. Em cima da cabeça. E eu vou descer aqui, ó, cresço minhas costas, meu braço, meu braço acompanha o meu corpo, continua mesmo, quando eu estou inclinada, ele continua lá em cima da cabeça, eu não posso deixar meu braço cair em cima, ó, preciso segurar, não se esqueça também baralhinhas, que o dedão da baralhinha é o outro, então eu preciso esconder, para o outro, vai, com a mesma coisa, o bracinho redondinho, com a mesma coisa, mas se esqueça também baralhinha, pra o chão, não precisa encostar, quem não consegue, não precisa, se conseguir, tudo bem, se não conseguir, tudo bem, mas nós temos que tentar, um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fecho a pé, faça uma corp國 15 para o descansar. Agora, nós vamos Barocas, pode pegar a corpola, Ou, às vezes, lindar já na sala, dentro da frente da sala, pode lindar dentro da frente da sala. O pé do tom, ou só uma montagem para colocar a camisinha. E linda. Pés, vira as duas pernas, ó. Lembrando aí. Estica bem a ponta do pé. E estica bem esse joelho. Em, show, flex. Em, flex. Em, flex. Em, flex. Out there, back. O pé do tom, ou, 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 ou. O pé do tom, ou, 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 ou. Descansa bem. Vamos fazer mais uma vez. Subiu. Flex. In. Flex. In. Flex. 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 E aí, você encolou. Uma partinha de setinha. Uma partinha para lá em cima. Coloca na frente, na teó. E aí, você não vai me levantar. Subir uma partinha. Vem, vamos dar outra. E... Agora, a gente vai guardar no chão. Guarda o que vocês tiver aqui, obrigado, para você ver. Descansar. Nós vamos fazer agora, pelo centro. Hoje, o plié, só que não vai ser nadar. Nós vamos fazer de primeira posição. Primeiro, vamos fazer com a mão na cintura. Para vocês se concentrarem no plié, na perninha. Depois, nós vamos repetir o chacom dos traços, tá bom? Então, primeira perninha, ó. Plié um. Abre bem o joelho. Eu não posso deixar cair lá para frente, porque a barriga também não vai junto. Deixa a barriga lá de castigo. E abre o joelho. Estica. Dois. Quando eu estico e quando eu deixo o plié, eu imagino que eu estou empurrando o chão com um palcanhar. Plié dois. Estica. Plié três. Estica. E mostra a minha pontinha anterior. O que é anterior? Quando eu mostro, eu vou ir por mim. É o meu palcanhar. Se eu escondo assim, ó. Chama-se andedas. O andedas, a gente não está fazendo palé. Só o andedas, sempre. Todos os passos que nós vamos dançar, o pé tem que estar mostrando a turminha. Desce. Segunda posição. Guiei a mesma coisa. Abre o joelho. Esticou. Não deixe o joelho cair no pé do fim de minha barriga. Esticou. Lembra que a gente já estava antes do que a gente tinha pato e tal? Ó o telhado da casinha, do pé de robô. O pé de robô é a segunda posição. Esticou. Plié três. Esticou. Mostra a pontinha mostrando a minha curvinha. Fecha na frente. Terceira posição. Plié um. Esticou. Plié dois. Esticou. Plié três. Esticou. A outra pontinha. Plié G. Fechou o pipí. Certo? Vamos fazer o plié mesmo com música. Depois a gente faz com o braço e eu vou mostrar. Departada. Esticou na perninha do plié. Plié um. Ele esticou e vou apanhar no chão. Descou. 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 A perna direita. Descou. Descou. A perna direita. Descou. 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 Nós vamos fazer com a terceira posição baixa, certo? Vamos lá, uma vez a música. Gravar o braço redondinho. E o braço de primeira posição. Esticou. Cresce as costas. E dois atos do joelho. Esticou. Cresce a canção um pouquinho, é normal. Cresce a canção. Esticou. Olha lá agora a perna direita, ligadinha. Braço redondo. Cresce o pé de novo. Segunda posição. Um. Cresce as costas. Esticou. Dois. Esticou. Três. Esticou. Esticou. Ligadinha. Mostra a curvinha. Vou fechar braço e perna. Esticou. Braço no terceiro posição. Esticou. Um. Esticou. Dois. Esticou. Três. Esticou. Fica bem. Dois. Três. Deixe. Três. Um. Esticou. Em vez de dividir. Esticou. 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 Um. Esticou. Agora, nós vamos fazer o chassê, lembrando do chassê, vocês treinaram ele com outra aula também, nós vamos continuar lembrando, porque hoje nós vamos fazer depois um outro passo, que nele também tem o chassê, e uma outra aula que a gente vai utilizar para outra sequência. Então, ó, vamos fazer a mão na cintura, terceira posição, carne direita da frente, pliei, vou empurrar para calcanhar, quarta posição, vou esticar tudo, estica minha pontinha do pé lá atrás, fechou, pliei, empurra a curvinha do pé, a curvinha, não posso empurrar deixando meu pé de boneca, esse é o outro dedante que a tia falou que a gente não usa. Aperta, valeu, fechou, fechou, vamos fazer tudo, clica com a perna direita, depois vamos trocar e fazer a perna a esquerda, empurra a curvinha, quarta posição, estica tudo, fechou, certo? Bem fácil, depois vamos fazer o outro passo, depois vamos fazer o outro passo, depois vamos fazer o outro passo, que a tia com a perna direita da frente, pliei, empurra a curvinha, desticou, peça as fotos, fechou, pliei, empurra a posição, estica tudo, fechou, pliei, empurra a posição, estica tudo, deixou, pliei, estica tudo, deixou, 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 mais um, pliei, empurra a parte do céu, estica tudo, deixou, troca a perna, passa a perna para trás, para frente, levar um pouquinho para trás, para vocês conseguirem ver, e a esquerda, agora, empurra a curvinha, estica tudo, deixou, não deixa as costas cair, quarta, estica, mais um, pliei, empurra a guarda, mostre essa cor vinho, estica tudo, fechou, mais um, pliei, empurra a guarda, restica, fechou, Agora ó, vamos fazer o passo que o tia, que vocês já sabem também, o bom dedinho, quem não lembra qual que é? Bom, o tia vai voltar primeiro com a perninha direita, e tira contigo, passa uma bolinha, esse é o rote. Agora, o passo completo se chama pá do braço, aqui ó, então de novo, e pá, uma bolinha, vamos fazer o pé de roubo, acabamos de fazer, e vou puxar minha outra perna, trono lá na terceira posição, paz, agora eu esqueci, uma quarta, fechou, fechou. A outra perna, iê, tira a pontinha, pá, uma bolinha, dê, pé de roubo, puxa a outra, você pede o curvinho, paz, que, certo? Não é difícil, eu tenho que pensar que é uma perna de cada vez, então ó, tirei a pontinha, vou deixar ela ao lado, quando eu levei ao lado, é a outra que eu puxo agora, puxa o trono na terceira, no pé de roubinha, agora eu já sei o que nós acabamos de fazer, empurra a quarta, mexicou, fechou, certo? Vamos com a música, pede o curvinho, ó, iê, apertou a direita, pontinha, uma bolinha, segura, pronta, pede o curvinho, puxa a seco, iê, estipou, fechou, aí a esquerda, iê, tira a pontinha, mais uma bolinha, paz, iê, Puxa a perna, puxa a perna, puxa a seco, iê, chão de novo, pá, calma, abrindo o continho, iê, paz, que, continua, a outra perna esquerda, iê, repete o violão, pá, tem que falar para não esquecer o nome que é, hein? Dê, abre o joelho, trompa a perna, paz, iê, agora, ó, vamos continuar com a paz, nós vamos fazer o braço, ai meu Deus, vai ficar difícil, só um pouquinho, vai ficar muito difícil, nós vamos fazer bem devagar, tá bom? Então, ó, o pé nós já fizemos, a perna, você já sabe, agora o braço, redondinho, pra essa primeira posição, pra lá, minha perna vai pro lado, meu braço também vai, dê, trompa a perna, minha perna vai deixar mudar, também fecha, paz, que, finalzinho, segundo. Então, eu tenho que lembrar, quando a minha perna abre, meu braço abre, quando a minha perna fecha, meu braço fecha, a outra perna, ó, meu braço, minha perninha vai abrir, tá, dê, fechou, trompa a perna fecha, paz, que, certo? Vamos com a música. E aí, o outro lado, e a outra perna, ó, a outra perna, ó, na frente, pra, par, abro o braço, dedo, trompa, os braços, vai pra trás, que, né, mais pra dentro, e aí, tá, dê, trompa, os braços, vai pra trás, que, certo? Fá, Fá, Fá. A última parte esquerda. Fá, 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 Fá. Fá, Fá, Fá. Fá, Fá, Fá. Muito bem. Agora, olha. Aí, depois do exercício. Nós vamos fazer o TAMI E e o PATÊ CORRETO. Então, olha. Terceira posição. Vai dormir. Vamos começar com a parte direita. TAMI E. Vou fechar na frente. Braço fechando. Vai dormir. Perna está atrás e sai. Vai. Dê. Vou trocar de curvinha. O rei. Vou fazer de novo. Para o outro lado. TAMI E. E vou fechar na frente. Sai com a perna de trás com o PAD e o rei. Pá, Dê. Troca de curvinha. O rei. Só isso. Bem facinho. O que acontece? A gente tem que se concentrar. São as trocas dos pés. Nós estamos fazendo na terceira posição. Não é mais de primeira. Assim. Pé de curvinha. Vó. Mas é facinho. Vamos lá. Tchau. Tchau. E a direita da frente. E a direita da frente. TAMI E. E deixou. Volta. A. Dê. E. O outro lado. TAMI E. E deixou. Volta. TAMI E. A, B, D, E para o outro lado. A, B, D, Z, A, B, D. Não é difícil, né? A gente só tem quantia concentração. Agora nós vamos fazer um agradecimento, tá bom? Então nós vamos fazer, você vai fazer o judicatismo, é bem fácil. Pode colocar a música. E... Mostra a pontinha. Isso, ó. Vou puxar o meu joelho pro dedinho, o joelho com o joelho. E minha pontinha, ó, ela tá esticada, ela tá. Pode colocar os dedinhos. Esticar. E... Pisa. Puxou o joelho com o joelho. E... Fechou. Agora eu vou fazer com o braço. Puxou o joelho. Abre o braço. Joelho com o joelho. Agradece. Do lado. Pisa. Joelho com o joelho. Agradece. Lá em galinhas. Vem em casa, os passos, tá bom? Pra vocês não esquecerem. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.